Pega quem tá do seu lado aí, vem, pode vir, já vem aqui Nós vamos fazer o seguinte, vem dançarinos todos Vocês, vamos pegar o par de vocês que estiver aí do lado Pra dançar essa música, enquanto eu vou ali rapidinho Pra voltar, entendeu? Quero todo mundo dançando, hein? Que chabeira! Música 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 Eita, puxado e fale sanfoneiro Música 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 Música